A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Cacaté Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. A Misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Amigo ouvinte, inicie o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Temos abordado o tema da compaixão e da misericórdia já há alguns programas. No primeiro momento nós fizemos um recorte, mas dentro do campo da psicologia clínica, fazendo uma referência bem específica ao trabalho de um psicólogo, que é o Dr. Paul Gilbert, que criou uma modalidade de psicoterapia denominada terapia focada na compaixão. Destacamos alguns conceitos com os quais ele trabalha e vimos que no núcleo dessa abordagem encontra-se exatamente esse padrão de respostas emocionais que podemos genericamente chamar de resposta compassiva, destacando, inclusive, aspectos sociais dessa questão. Afinal de contas, ensina o nosso autor, e evidentemente isso corresponde ao pensamento mais amplo das ciências humanas, das ciências sociais. Não podemos pensar o ser humano fora de um contexto social e histórico. Evoluímos em sociedade, desenvolvemos habilidades, recursos, talentos no campo das relações humanas. Por isso, um desdobramento ético dessa questão da compaixão é, sem dúvida alguma, o valor de uma ação social focada no acolhimento, na percepção empática, nas ações compassivas. Falamos já bastante sobre isso ao longo de alguns programas. Em seguida, nós começamos a falar um pouco, e estamos nessa etapa, sobre o tema da compaixão e da misericórdia, mas dentro de uma reflexão de base espiritual. E, então, encontramos, em algumas passagens da vida e dos ensinamentos de Jesus, elementos valiosos para o aprofundamento desse tema, a compaixão, a misericórdia. Hoje é o terceiro programa que dedicamos a essa reflexão. Por isso, começamos citando um trecho da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo décimo, no item quatro. E vamos repetir. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Em programas anteriores, nós criamos um diálogo entre essa reflexão de Allan Kardec, na obra já citada, e o estudo realizado por um grande pesquisador, já falecido, na área do Jesus histórico, que é o Marcos Borg, na sua excelente obra chamada Jesus. Temos ali um conteúdo bem significativo sobre o trabalho, a mensagem de Jesus, e o capítulo três se chama Jesus, Compaixão e Política. Já falamos sobre isso. E fizemos alguma referência ao capítulo quatro, Jesus e a Sabedoria, o mestre da sabedoria alternativa. Marcos Borg nos faz compreender que Jesus centrou as suas palavras, as suas ações, não no conceito tradicional, excludente, de pureza, mas sim num conceito, num modelo, num paradigma de inclusão, de acolhimento, criando espaços de pertencimento, de expressão, que é através da compaixão. Falamos já sobre isso. E hoje nós vamos retomar o assunto, utilizando uma daquelas três parábolas do Evangelho de Lucas, Lucas 15. A propósito, alguns teólogos se referem a esse texto, Lucas 15, como o Evangelho dos perdidos, ou o Evangelho, por outro lado, da misericórdia. Porque ali nós temos três parábolas relacionadas à misericórdia. Nós já falamos sobre aquela contada por Jesus, já no mesmo capítulo aqui de Lucas, que é do filho pródigo. Nas três situações, nós temos a experiência da perda, do afastamento e o retorno. O retorno expressa o caminho do acolhimento, do perdão ou da misericórdia. Temos aí alguns elementos bem interessantes para a nossa reflexão. Se queremos, de fato, mudanças pessoais e estruturais, teremos que mudar. Além de temas maiores, que são estruturais, nós teremos que olhar um pouco para o nosso comportamento conosco e na relação humana em sociedade. É transformar a misericórdia num modelo, num padrão de ação, uma forma de estar no mundo, de se colocar na relação com as pessoas. Aquilo que na dimensão psicológica, o Paul Gilbert chama de compaixão e autocompaixão. Desenvolver um padrão diferenciado, de maior gentileza e acolhimento. Gentileza comigo, portanto, um autoacolhimento, a autocompaixão, porque não raras vezes somos muito severos conosco, desenvolvendo um padrão autocrítico extremamente rígido e fazemos o mesmo com o outro. Seja através de um estudo, de uma reflexão psicológica ou teológico, espiritual, doutrinária, que seja, no campo religioso, nós teremos que lidar com a mesma questão. Há um teólogo espanhol contemporâneo, que é o José Antônio Pagola, autor de várias obras, vários textos. Em um de seus artigos, ele escreveu assim, depois de séculos de cristianismo, hoje é necessário resgatar misericórdia como princípio de ação prática. Isso para mim tem muito valor. A misericórdia como princípio de ação prática. E ele completa o raciocínio dizendo assim, libertando-a, esse conceito de misericórdia, de uma concepção sentimental e moralista. Eu penso que isso aqui, de fato, merece a nossa atenção. Não é tratar a compaixão, a misericórdia, de uma forma moralista, sentimental. Estou repetindo aqui as palavras de Pagola, porque isso normalmente não gera grandes consequências, não atinge o núcleo do sentimento humano ou a base humana, o mundo interior da criatura. Porque fica só como um discurso vazio. O Marcos Borg fala a mesma coisa no livro que nós apresentamos, naqueles dois capítulos. É transformar a misericórdia num modelo de ação, de transformação. Evidente que isso envolve experiências emocionais, mas não é essa concepção sentimental moralista. É mais do que isso. Dialoga com os processos da aceitação, de uma ação transformadora, rica. Não é uma atitude de passividade diante de nós mesmos, diante do mundo, diante da injustiça. É uma ação ativa, transformadora. Eu penso que por essa razão, Allan Kardec disse isso. A misericórdia é o complemento da brandura. Como é que eu quero ser misericordioso e não ser brando? Misericórdia não pode nascer da violência, da exclusão e do preconceito. São coisas absolutamente antagônicas, opostas, não combinam. Aquele que não for misericordioso não tem como ser brando, não tem como ser pacífico. Portanto, retomando a ideia, queremos mudar o mundo, queremos nos transformar, queremos criar cenários no mundo mais justos, sem tanta violência, sem tanta distância entre as pessoas, então, teremos que nos desarmar de violência, de julgamentos severos, teremos que desenvolver o padrão da misericórdia. Leão Deni, seguindo exatamente esse raciocínio de Allan Kardec, ele escreve na obra clássica dele, Depois da Morte, que, palavras textuais, a misericórdia é companheira da bondade. Exatamente a mesma ideia, amigo ouvinte. Kardec diz que a misericórdia é o complemento da brandura, e Leão Deni diz que ela é companheira da bondade. Mesma ideia. Portanto, misericórdia, brandura, caminham lado a lado. E é por essa razão, eu penso, que muitos teólogos afirmam essa mesma ideia, de que nós precisamos treinar, exercitar a misericórdia. O Pagola apresenta um possível conceito de misericórdia. Ele nos lembra que significa, literalmente, colocar o coração naquele que está na miséria. Esse córdia vem de córdia, que é coração, colocar o coração naquele que está na miséria. E o que é isso? Miséria social, miséria econômica, existencial, emocional, são misérias, são faltas, são lacunas, são deficiências. E nós precisamos agir, no sentido de aproximar o nosso coração daquele coração que está dominado por essa miséria, nesse sentido. O teólogo prossegue dizendo assim, e também indica, a atenção para aqueles que estão sofrendo na miséria. Então, é colocar o coração à altura da miséria do outro, prestar atenção e agir. Compaixão, ele, inclusive, não faz distinção, ele usa indistintamente os termos e ele entende que compaixão significa sofrer com os que sofrem. É exatamente isso. Indica mais a proximidade e solidariedade com eles. Podemos usar as duas palavras se assim desejarmos. Então, depois dessa reflexão, querido amigo que nos ouve, eu penso que nós podemos dar uma olhada aqui em Lucas 15, de 1 a 10. Aproximavam-se dele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si dizendo Este acolhe os pecadores e come com eles. Jesus contou-lhes esta parábola dizendo assim Qual é o homem dentre vós que tendo cem ovelhas e tendo perdido uma delas não deixas noventa e nove no deserto e vai à procura da que tinha se perdido até a encontrar. Ao encontrá-la põe-na aos ombros alegrando-se e ao chegar em casa chama os amigos vizinhos e diz-lhes Alegrai-vos comigo porque encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por noventa e nove justos que não necessitam de mudança. Eu disse de um a dez mas é Lucas 15 de um a sete oito já é uma outra parábola. Há muitos pontos importantes aqui no texto para a nossa reflexão. O primeiro que se destaca é o público o contexto quem é que se aproxima para ouvir Jesus? É um público específico. Todos os cobradores de impostos e pecadores. O texto de Lucas começa assim Aproximavam-se dele todos os cobradores de impostos e pecadores porque eles desejavam o quê? Ouvir Jesus. E naquele momento naquela situação o que ocorre? Os fariseus e os escribas começaram a murmurar esse homem acolhe os pecadores e come com eles. É preciso que a gente entenda essa situação. São pequenas frases na verdade são dois versículos um e dois apenas e aqui já tem muita informação para que a gente entenda a dimensão dessa parábola como também as duas outras a dracma perdida e o filho pródigo. Essa é da ovelha perdida. O que está em jogo aqui? Jesus não era bem recebido e bem avaliado digamos assim por todas as pessoas. Como ele se associava a pobres páreas pecadores cobradores de impostos ele era mal visto por alguns grupos os fariseus por exemplo os escribas porque isso numa sociedade organizada em torno do sistema de pureza que nós já comentamos com Marcos Borg isso aqui chama atenção e é muito grave porque outros líderes religiosos zombavam dele pelo fato dele preferir a companhia de pessoas pobres excluídas pecadores e outros tantos ao invés de estar com o chamado cidadão virtuoso e honrado ele se associava a cobradores de impostos e pecadores isso aparece em outras passagens por exemplo Marcos 2 15 16 quando ali está relatado que muitos cobradores de impostos e pecadores puseram-se à mesma mesa com Jesus e com os seus discípulos e os escribas e os fariseus agiram do mesmo modo vendo que ele come com pecadores e cobradores de impostos diziam é com cobradores de impostos e pecadores que ele come é como se dissessem assim como assim foi quando no texto de Marcos ouvimos a resposta de Jesus os saudáveis não tem necessidade de um médico mas sim os doentes não vim chamar os justos mas sim os pecadores então o olhar de Jesus se volta para esse público o Bart Ehrman um grande pesquisador do Jesus histórico ele nos informa que os cobradores de impostos normalmente eram funcionários de grandes organizações de cobrança de impostos que recolhiam tributos dos trabalhadores oprimidos da Galileia para os romanos olha o papel deles e por esta razão eram vistos com desprezo como colaboradores dos romanos eram gananciosos avarentos desonestos até porque em parte diz o Bart Ehrman o seu salário dependia do recolhimento de mais recursos do que repassavam as autoridades imagina como esse grupo era visto e os pecadores era qualquer cidadão comum que simplesmente não fazia grandes esforços para seguir estritamente as leis dos judeus e Jesus bem diferente de outros líderes religiosos como os fariseus saduceus Jesus convivia com essas pessoas e sentava-se à mesa para comer com eles porque ele acolhia pecadores e comia com eles então pelo fato de se associar a essas pessoas ele era visto dessa forma isso era simplesmente inaceitável naquela época um absurdo e a pessoa passava a ser mal vista o pagola diz uma coisa interessante Jesus se aproximava para comer com eles não como um mestre da lei para examinar a vida escandalosa de cada um deles de maneira alguma mas como um profeta da misericórdia de Deus para oferecer-lhes sua amizade a sua comunhão essa ação de Jesus nós já comentamos isso nos programas que citamos mais diretamente o Marcos Borg essa ação de Jesus misericordiosa inclusiva sem julgamento decorria da sua imagem de Deus um Deus da compaixão um Deus da misericórdia e não um Deus das regras das obrigações das regras convencionais para que isso fique bem claro um Deus do julgamento do medo da culpa mas muito ao contrário um Deus que vai atrás de uma única ovelha perdida no meio de cem e procura até a encontrar está lá no texto e quando a encontra põe-na aos ombros e se alegra não criticou a ovelha perdida fica alegre e quando retorna para casa convida amigos vizinhos e pede convida para que essa comunidade se alegre porque afinal encontrei a minha ovelha perdida essa era a visão esse era o comportamento de Jesus focado na misericórdia na compaixão o Dominic Crossan um outro estudioso do Jesus histórico ele usa uma expressão para se referir a esse ato de comer com os pecadores com os excluídos com os invisíveis os pobres aqueles que eram desconsiderados por todos ele chama ele chama isso de comensalidade aberta e o pagola vai citá-lo e usar a mesma expressão a mesa de Jesus é uma mesa aberta a todos não exclui ninguém nem os pecadores mais desprezados porque a mesa dos fariseus vamos dizer assim era uma mesa pura recordando aqui o sistema de pureza e essa mesa é excludente porque excluía os impuros mas na visão de Jesus a mesa de Deus digamos assim é diferente é uma mesa acolhedora de Deus sem discriminação todos são bem-vindos e encorajados a encontrar com o pai da misericórdia essa frase é do pagola não há justos com direitos nem pecadores sem direitos a todos oferece gratuitamente a infinita misericórdia de Deus o John Dominique Crossan na obra de 1994 onde ele faz uma biografia de Jesus do Jesus histórico ele destaca essa antropologia da alimentação essa comensalidade aberta ele nos diz que essa atitude é um comer juntos sem usar a mesa como um mapa em miniatura das discriminações verticais e separações laterais da sociedade é uma comensalidade igualitária porque o comer a mesa é uma representação em miniatura da própria sociedade a mesa como o lugar onde as pessoas se encontram para comer o reino de Deus é assim anunciado e vivido por Jesus por isso é que os textos destacam sempre Jesus tinha o olhar para essas pessoas excluídas acolhia e podia dividir o alimento com eles o ato de comer tem muita representação social e psicológica com quem nós nos sentamos a mesa para comer isso tem muito significado mas alguém pode perguntar deixar 99 ovelhas e ir atrás de somente uma eu penso que o maior desafio está exatamente em nós compreendermos isso no paradigma da misericórdia e da compaixão um faz toda a diferença todos contam todas as vidas são necessárias ninguém é descartável então numa cultura que exalta o individualismo muitas vezes a superficialidade nas relações nós vamos ter que fazer esse enfrentamento e o modelo da misericórdia e da compaixão considera todas as vidas necessárias nenhuma vida pode ser tratada como sem importância ou de menor importância e por isso mesmo descartável não faz falta não conta conta de maneira absolutamente especial é uma ovelha que precisa retornar isso propõe muitas reflexões para os nossos dias o que levou um amigo espiritual eu vou repetir o que já falamos em outros programas a chamar a nossa atenção para essa cultura da indiferença moral pelo outro eu entendo que a parábola nos convida a olhar para isso fica aqui então essa reflexão amigo ouvinte para todos nós aqui nos despedimos desejando a você muita paz e sempre agradecendo a sua presença aqui no programa apoiando a rádio rio de janeiro até breve a rádio rio de janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação Henrique Fernandes Música